Eu estou fazendo o curso de mangá, eu faço uma vez por semana, todas as quartas, das quatro às seis. Nesse curso a gente vê um pouco sobre a anatomia humana, anatomia animal e costuma fazer algumas atividades mensais específicas. Geralmente quando eu vejo imagens sobre, elas são muito infantis, são retratadas de uma maneira cômica. E aqui eu consigo ver desenhos semiprofissionais e tratados de uma maneira completamente diferente, uma proposta diferente. Eu achei extremamente interessante e atrativo para as pessoas que não costumam frequentar, que chegam aqui e já recebem aquele impacto, sabe? Eu achei muito bacana mesmo.